A ZTE não é exatamente uma empresa conhecida no Brasil por brigar no segmento top de linha, mas nos dias de hoje, até mesmo smartphones menos agressivos podem ser ótimas peças de engenharia e computação. A prova disso é o Axon 7 da chinesa, que foi lançado há cerca de dois meses no mercado internacional com o objetivo valente de bater de frente com os pesos pesados Galaxy S7, iPhone 6S, LG G5, o completo, não a versão capada brasileira, e similares, custando cerca de US$ 400 no mercado internacional. Ele tem uma tela de 5,5 polegadas AMOLED com 2.560 x 1.440 pixels de resolução e um display curvo nas beiradas que se encaixam de forma suave com o corpo em metal. A traseira traz o sensor de digitais e a câmera de 21 megapixels. Na frente temos um sensor de 8 megapixels e duas caixas de som, uma no topo e outra na base do aparelho. Por dentro desse pichinho temos um processador Qualcomm Snapdragon 820 Quad-Core de 2,2 GHz, Android 6.0 e quase nada de bloatwares na interface pouco modificada da ZTE, uma ótima notícia. A bateria de 3.140 mAh tem Quick Charging e 50% da carga pode ser recuperada em meia hora. Existem duas versões desse aparelho no mercado, uma com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno e outra de 128 GB de armazenamento e 6 GB de RAM. As duas opções ainda trazem slot para cartão micro SD, permitindo mais 128 GB de armazenamento. Um dos grandes diferenciais do Axon 7 é um chipset dedicado para o áudio, permitindo uma reprodução de maior qualidade das suas músicas. Os dois microfones embutidos também podem gravar som com qualidade, mesmo a maior distância de 7 a 8 metros. Ótimo para quem precisa gravar conversas e entrevistas como nós, jornalistas, ou quando você está usando a função viva-voz para uma chamada. Aqui na IFA, a ZTE também está lançando uma versão menor do Axon 7, o Axon 7 Mini, e é no mínimo engraçado quando você chama de Mini um aparelho que tem tela de 5,2 polegadas, né? Mas as configurações aqui são mais modestas. A tela cai para 1920x1080 pixels, a câmera traseira cai de 21 para 16 megapixels, o processador é o Snapdragon 617, o armazenamento é de 32 GB e a RAM 2 GB. A bateria também diminui para 2.705 mAh, mas o preço também fica mais convidativo, 300 dólares por aqui. Ah, se não fossem os impostos brasileiros, né? De qualquer forma, se você tiver a oportunidade de comprar um aparelho fora, estão aí duas opções interessantes. Quer acompanhar os bastidores da cobertura da IFA? É só seguir Igor Lopes e Canaltech no Facebook, Instagram, Snapchat ou Twitter. E se gostou, curta aqui embaixo e assine o nosso canal do YouTube. Todos os dias tem vídeo novo para você. Tchau, tchau.